Aô moçada, tem hora que é bom ser criança, né? Voltar a brincar, realmente A gente fica maior, fica grande E os brinquedos mudam, né? E pescaria, na minha opinião, é uma diversão incrível E esses são meus grandes brinquedos Vou estar mostrando para vocês na íntegra aí, ó Uma montagem sensacional Onde eu vou usar a incrível isca pop action A isca do momento, uma isca sensacional Desenvolvida pelo meu querido amigo Michael Bianchi Vou estar mostrando o anzol Offset da Kral 3 barra zero Que é o melhor anzol que eu conheço para essa montagem É o de arame mais forte, que tem a ponta mais afiada Anzol realmente sensacional De altíssima confiança, né? Anzol que eu confio cegamente Eira, tá aí, ó Offset da Kral Vamos deixar ele aqui E aqui a Colorbait Pessoal, olha que show E olha por quem foi desenvolvido, né? Não é à toa, né? O nome do Michael está aqui porque não é à toa Então vamos ver a eficácia do produto Colorbait, vamos ver Primeiramente a gente vai estar escrando A pop action, né pessoal? Que é muito simples, ó Tem um buraquinho aqui debaixo do queixinho dela, ó O anzol vai sair nesse buraquinho Ó, tá vendo? É simples, ó Põe aqui E sai no buraquinho do queixinho Aí Certo? Vem até a curvatura do anzol, ó Chegou na curvatura, virou aqui, ó Certo? Ó, que show Tá aí pessoal A gente mede aqui e sai no centro Ó, não tem erro Sai bem no centrinho aqui, ó Dá pra ver certinho onde é o centro Saiu aqui, né pessoal? Esconde a pontinha aqui com um pouquinho de Do próprio, da própria borracha Do próprio silicone da isca E tá aí A incrível isca Pop action Já montada no anzol EWG Uma isca que com esse anzol Pesa 8 gramas E tem um arremesso tranquilo Mesmo que seja com carretilha Deixa uma Uma pernada maior Compensa um pouco no braço, né? Uma vara 16 libras Se for 14, melhor ainda Arremesso de 20, 25, 30 metros Tranquilo Só que pessoal A isca já é Uma isca É, matadeira, né? Uma isca Totalmente eficaz Mas a gente ainda vai usar um adjetivo aqui Pessoal Olha que legal Nossa Vamos ver Nossa Cheiro de alho Por que cheiro de alho? Porque o alho na água É o que mais se parece com o cheiro de sangue Para poder estar atraindo o predador Então além dela dar uma beleza diferente na sua isca Ela vai ser um atrativo Ela vai ser um atrativo É um atrativo, né? É uma tinta para pintura de iscas Tipo soft Com atrativo Então a gente vem aqui, pessoal Ó Ó Ó Aqui show Pinta a mão um pedacinho, pessoal Olha que show, pessoal Olha que show O vidrinho vem com 30 ml, né pessoal? Não vem muita tinta Mas dá para você Pintar bastante Faça isso em cima de um papel Porque pode Pode ser que pingue, né? Tá vendo? Sempre Sempre apertar bem Seu color bed Se for levar na sua caixa de pesca É Coloca dentro do saquinho plástico Amarra para evitar Evitar É Evitar quando Às vezes você não está para o direito Evitar que Que manche alguma de suas outras iscas Mas tá aí, pessoal Olha que show Que ficou essa pop action Fala a verdade Demais, né? Olha que show Outro detalhe, pessoal Que é infinito As formas de pintura Aqui, ó Tá vendo? Aqui a gente pintou só o rabinho Né? Vamos fazer um outro teste aqui agora, pessoal Não sei se vai dar certo, hein? Haha Vamos fazer o teste Vamos fazer o teste Tchan, tchan, tchan Tchan Esse anzol Deixa entrar Entrou Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan Tchan, tchan Haha Deixa escorrer bem, né, pessoal Dá uma olhada Dá uma olhada Fala a verdade Fala a verdade Que show Que show Tá aí, ó Sensacional Fácil Rápido E eficaz Usando as ferramentas certas Né, moçada? Usamos aí o anzol EWG Usamos a ColorBate E tá aí, ó Sensacional Ei, agora é só pescar Por quê? Por que só pega peixe quem pesca? Um abraço Tchau, tchau